A partir do ano que vem, quem estiver chegando de viagem do exterior vai poder comprar até mil dólares de produtos no free shop. A portaria do Ministério da Justiça, que dobra a cota permitida por viajante, foi publicada hoje no Diário Oficial. Perfumes, óculos escuros e maquiagem das maiores grifes do mundo. Vinhos e bebidas destiladas dos mais diversos países. Chocolates e guloseimas de marcas premium, que não são vendidas em qualquer supermercado. Produtos de um mercado de luxo, que são mais baratos para quem chega do exterior. Quase nenhum viajante resiste a uma passadinha no free shop. Eu costumo passar porque não tenho imposto, né? As lojas da área restrita do aeroporto são isentas de impostos de importação e trazem mais comodidade aos passageiros, que podem comprar esses produtos no desembarque, sem precisar carregá-los durante a viagem. Desde 1991, o limite de compras do passageiro que chega do exterior e passa pelo free shop é de 500 dólares. Mas a partir de janeiro do ano que vem, esse limite vai dobrar. Passará a ser de mil dólares. A medida vai possibilitar a comercialização de produtos que hoje não são vendidos, porque extrapolam o limite, principalmente eletrônicos, como computadores e smartphones. Se estimular a economia, eu acho que pode ser, né? Se o pessoal consumir mais, isso gerar mais emprego, pode ser uma tentativa também.